Então, agora sim, a partir daqui, sistemas práticos agora, de liquidificação. As páginas anteriores foram material introdutório, e também para estabelecer o ciclo ideal para comparação de performance. Então, os ciclos práticos, a gente primeiro começa trabalhando com eles, com regeneradores ideais, ou seja, com efetividade de 100%, e depois a gente traz um pouquinho mais para a realidade, com regeneradores reais. O ciclo que vai ser apresentado aqui é uma família de ciclos, de Linde e Hudson, que foram os dois primeiros a liquefazerem gases. Então, realmente, eles foram os primeiros, eles receberam um prêmio Nobel em função da liquefação de graça, até porque a liquefação do ar e, posterior, a destilação fracionada do ar do que é feito, permitiu o descobrimento de substâncias químicas, como, por exemplo, o clipe do ânion e o xenônio. Então, aqueles gases mais nobres, que são mais presentes na atmosfera em quantidades muito pequenas, e esses gases não são reativos, eles não foram detectados, não foram descobertos, a menos que fizessem a liquefação do ar. Então, isso rendeu realmente o prêmio Nobel para o Linde e Hudson. Então, os sistemas práticos aqui, uma outra coisa que eu quero falar aqui já de início, é que todos eles têm um fator em comum, eles não liquefazem 100% do que comprimem. Então, eles liquefazem, né? Perdão. Eles liquefazem uma fração, que é a chamada lique, da massa comprimida, ou seja, do gás comprimido. Então, você tem que ir menor do que 100%. Então, nos sistemas práticos, você vai comprimir uma quantidade grande de gás, e vai obter uma quantidade de liquido menor, quando o sistema atingir regime permanente. E outra coisa, toda análise que a gente faz é em regime permanente. E eles envolvem, né, pressões altas, porém pressões praticamente execuíveis, atingíveis, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o ciclo de Linde e Hudson ideal, né, de liquirfação. Então, ele é o de Linde e Hudson. Ele é ideal porque nós vamos apenas ver processos internamente inversíveis, né? E ele é o sistema de liquirfação, não é o sistema de refrigeração. Então, eu vou mostrar a figura primeiro, mas eu retorno aqui as equações. Então, esse que está mostrado aqui, né, são os componentes, né, utilizados no ciclo simples, ideal de Linde e Hudson. Então, vamos lá. Tem aqui no estado I, né, a condição de entrada, né, você tem uma fração de gás Q entrando. Por que eu tenho que repor esse gás, né? Porque uma fração Q, né, mesmo Q, de líquido está sendo coletado lá embaixo. Então, aqui que é feita, então, a coleta, né, a coleta do líquido é feita aqui embaixo. Então, por isso mesmo que é necessário suprir, né, a mesma quantidade de gás aqui em cima. Então, tendo uma entrada de gás aqui, né, e você tem, né, uma certa massa aqui circulando, né, nesse sentido, né, em estados 1, 2, 3, 4, G, 5, 1, 2, 3, 4. E uma parte da massa aí circulando, né. Então, é como se fosse, né, uma parte da massa aí circulando, tem uma entrada aqui e uma saída ali. Tem uma entrada em I e uma saída em F. Então, aqui é uma junção em T, né, em que mistura o gás que está retornando aqui, né, no estado 5 com o gás de entrada I, e isso forma o estado 1. A compressão aqui, né, ela é considerada a temperatura constante. Tá, então, aqui vai ser ISO T, temperatura constante, ou seja, nós temos aqui que T2 igual a T1. Só que, o que eu quero dizer com compressão a temperatura constante? Na verdade, o que está aqui aparecendo um único compressor, ou seja, o que está dentro dessa caixinha aqui, né, não é necessariamente um único compressor, mas pode ser vários compressores, né, em série, com resfriamentos intermediários. Então, esse aqui é um grupo de compressores, né, encarecer com essa parte aqui em cima, né, com um grupo de compressores com resfriamento, ou seja, calor escapando. Tal que o gás, ele sai desse conjunto com a mesma temperatura que entrou, né, da pressão, perdão, do estado de entrada, né. Deixa eu até corrigir aqui, que tem um erro aqui nessa equação, né, T2 igual a TI, né. Deixa eu só apagar o termo aqui, então. T2 igual a TI, opa, eu não quero fazer aqui, tá, T2 igual a TI, né, ou seja, é a temperatura ambiente, né. Temperatura ambiente. Ou seja, isso aqui que está descrito, né, com mão e caixinha, escrito pouco aqui no meio, né, na verdade pode ser um grupo de compressores, né, e no diagrama TS, nós temos aqui a pressão do estado I, né, então, a pressão de entrada, e tem aqui a pressão no estado 2, né, pressão 2. Em termos de temperatura, né, nós temos aqui a temperatura de entrada, né, vou fazer uma linha horizontal aqui, né, mais ou menos assim, o gráfico está na sketch, né, está só. Então, o que acontece, é, você tem a entrada I, que vai misturar com 5, né, se esse for um regenerador perfeito, e no caso aqui ele é, né, nós temos aqui que essa corrente 2, 3, ela tem toda a massa, né, aí uma fração Q sai aqui embaixo. Então, se a gente for fazer um balanço de massa, nós temos aqui uma fração subindo aqui de 1 menos Q, subindo aqui, né. Então, do lado de cá a gente tem a mesma substância, né, de ambos os lados do regenerador, né, só que aqui você tem uma vazão de massa menor, né, e, coincidentemente, o calor específico aqui em baixa pressão é menor também. Tá, então, por dois fatores, né, CP menor e vazão menor, né, vai ser comum desses ciclos de refrigeração do Neen-Rampson, de que o regenerador sempre, a menor taxa de capacidade, ou seja, o C mínimo, C. mínimo, sempre vai ficar do lado de baixa pressão, tá, ele sempre vai ser o lado de baixa pressão, sempre vai ser do C mínimo e vice-versa. Então, como essa corrente aqui tem uma taxa de capacidade menor, né, e o regenerador é ideal, né, lembrando que ele é ideal, nós temos que o fluido, na corrente de menor taxa de capacidade, ele sai com a mesma temperatura que a outra corrente está entrando. Ou seja, dentro dessas circunstâncias, né, ou seja, o fato do regenerador ser ideal implica que T5 é igual a T2. E se T5 é igual a T2 e T2 é igual a Ti, nós temos que T5 e Ti são, então, no mesmo estado, que eles estão na mesma temperatura e pressão. Então, essa mistura aqui, né, ela não é irreversível, né, é só mistura de duas correntes com o mesmo estado. Então, o estado I1 e 5 acaba sendo exatamente o mesmo estado. Mas qual que é a condição para isso? A condição está aqui, né, que o regenerador, esse último aqui, seja ideal. Então, isso aqui faz com que seja o mesmo estado. Então, o ciclo ideal tem essa facilidade, né, ou seja, o estado, você tem o estado 5, é idêntico, é idêntico ao estado, perdão, ao estado I de entrada, que é idêntico ao estado 1. Tá, por que eu estava falando isso? Ah, então, nesse caso, né, a E2 vai ser igual a T1. Então, aquele erro que eu fiz antes, na verdade, eu já estava participando aqui na minha cabeça já nessa condição. Voltando a falar aqui desse grupo, né, do compressor aqui, ele é mostrado como um só, mas, na verdade, ele representa vários processos de compressão com resfriamento intermediário. Então, partindo aqui desse estado, era por isso que eu fiz essa análise, para indicar aqui no gráfico. Então, esse é o estado de entrada, também é o estado equivalente ao estado 1, também equivalente ao estado 5, aqui. Então, o que acontece? Você vai ter uma compressão até um certo ponto, um estágio de compressão, e um resfriamento intermediário, a pressão constante. Outro estágio de compressão com resfriamento intermediário. Outro estado de compressão, e aí, um outro resfriamento, esse não é intermediário, né, esse é um resfriamento após o compressor. Então, essa região aqui, ela equivale, opa, não quero retângulo mais. Ela equivale ao que nós temos aqui, e vice-versa. Então, não é que esse compressor está fazendo o processo, a temperatura constante, de verdade. Na prática, né, vai ser um estágio de compressão, resfria, estágio de compressão, resfria, estágio de compressão, resfria. Então, vai ter um resfriamento posterior, né, à última compressão. Então, esses resfriamentos até a temperatura ambiente, é feito via troca de calor com o ar atmosférico, ou com o corpo d'água. Então, realmente não interessa muito, né, para esse ciclo, né, a gente não vai focar muito nos detalhes, a gente não vai abrir essa caixa preta. Então, nos ciclos de Lindy-Rampson, nós vamos sempre, sempre, nos ciclos riais, nós vamos trocar toda essa série de comprimes fria, comprimes fria, comprimes fria, comprimes fria, nós vamos trocar, substituir, por um processo idealizado de compressão à temperatura constante. Então, vamos pegar todas essas linhas que estão em verde aqui, né, todos esses processos, e trocar por um processo equivalente, ou seja, um processo que faz o resumo da ópera aí, né, resume todos os processos que aconteceram desde o estado inicial até esse estado, deixa eu trocar por normalmente aqui, até o estado 2, né, então esse aqui é o estado 2, né, o estado I. Então, para fins de cálculo, né, nós vamos considerar que essa compressão, ela é realmente isotérmica. Porque, assim, o nosso interesse, né, é realmente tratar esse compressor como uma caixa preta, porque a nossa análise mais detalhada vai ser nessa sessão de baixa temperatura, né, essa aqui seria a sessão de alta temperatura, né, você comprime com certo resfriamento, né, ou de forma politrópica, né, você tem um processo assim, resfriar o processo assim. Nessa parte aqui não é muito o foco da análise, né, ela vai ser o foco da análise se você tiver uma instalação industrial já definida, né, e aí você quiser calcular exatamente o trabalho de compressão que está sendo desprendido, né, e dimensionamento de trocador de calor, etc. Então, aqui a gente vai realmente preferir deixar uma caixa preta e fazer um processo isotérmico 1, 2, ou I2, né. Tá. Ok, então, o nosso interesse maior está aqui nessa parte de baixo, então, do ciclo, né, da parte criogênica. Então, o que acontece? Esse fluido 2 aqui, né, nesse estado aqui, vou continuar aqui com o laranja, né, ele vai passar para esse regenerador, do qual, do lado oposto, nós temos vapor saturado entrando em temperaturas criogênicas, né. Então, ou seja, ele vai perder calor para cá, né, vai perder calor para essa corrente de forma regenerativa, né, ou seja, ele vai ter um decréscimo aí da sua temperatura até que ele chegue aqui no estado 3, né. Vou desenhar um pouquinho mais aqui e colocar o estado 3 aqui, né. Deixa eu desenhar um domo aqui também, né. Vamos supor que essa substância, ou seja, alguma coisa assim, né. Não vai dar certo essa escala, né. Deixa eu colocar o domo um pouquinho mais para cá, para fazer com que essa pressão aqui, ela caia a temperatura. Aí o estado F, seja aqui, né, o estado F aqui, e o estado G aqui. Tá, então, esse trocador em contracorrente, né, desse lado está saindo o G, só que com uma vazão menor, né, menos aqui, e, então, de um lado do trocador de calor você tem esse processo aqui, o enlouquecimento desse vapor saturado até o estado 5, né, a temperatura de entrada, e a correspondente de resfriamento dessa corrente 2, 3, que tem uma massa, não só uma massa maior, mas uma taxa de capacidade maior, né, um CP maior também. O CP do gás aumenta, né, na pressão maior do que a pressão menor. Ok, então, qual que é o objetivo desse regenerador, né, ele é um dos equipamentos mais importantes aqui, né, porque ele realmente reduz a temperatura de 2 aqui para um valor mais próximo do domo, né. Aí, nessa válvula de expansão, ele faz um processo de entalpia constante, ou seja, a pressão cai, mantendo entalpia constante. Tá, então, o processo que acontece de 3 para 4, né, vai ser um processo, então, entalpia constante, delíquido, pode ser que aumenta a temperatura, mas, chegou no domo, ele, linha de H constante, tem uma trajetória assim, né. Ou seja, o estado 4, né, ele vai ser uma mistura de líquido e vapor saturado. Então, a estratégia desse tipo de sistema, né, de Linden-Rampson, é simplesmente jogar o estado, né, o fluido em um estado que esteja dentro do domo. Então, aí que eu falei, essa produção parcial de líquido e não total de líquido. Então, nós temos aqui, né, uma fração, né, esse separador, ele é adiabático, né, ele tem que ser isolado mesmo do ambiente, senão você vai ter entrada de calor aqui, né, o objetivo não é torná-lo um evaporador, ele é só uma caixa de separação. Então, entrando uma mistura de líquido e vapor saturado, né, aqui de 4 aqui pra dentro, por gravidade, né, separa o líquido aqui embaixo e o vapor aqui em cima. Então, uma fração de massa que faz essa separação, né, de 4 pra F, é a outra, né, um dos que segue o vapor saturado e depois retorna aqui, né, pro regenerador. Então, essa é a estratégia desse sistema de liquefação de gás. É tentar conseguir com que o estado 4 esteja dentro do domo, e aí usar o separador por gravidade, né, pra coletar o líquido que possa ser coletado aqui na parte de baixo. Tá, e é assim que ele funciona. Então, em termos de equações, né, nós temos aqui essa igualdade de temperaturas, né, por causa do trocador de calor ideal, né, nós temos aqui essa igualdade toda, né, e fazendo um balanço de energia, né, no sistema 5,2F. Então, o que é o 5,2F? A gente vai pegar um... Como essa parte já tá bastante arriscada, eu vou pegar uma cor grossa e uma cor chamativa, uma linha grossa. Então, nós vamos cortar o sistema em 5, aqui, dessa forma aqui. Então, nós vamos cortar ele em 5, em 2, ou seja, cortar aqui, e cortar em F aqui embaixo, ou seja, nós vamos incluir tudo que tem dentro. Ou seja, é feito um balanço de energia com essa seleção desse sistema. Então, você tem realmente esse sistema, né, e aqui que é feito, daí eu... o balanço, né, de massa e principalmente o de energia. O balanço de energia aqui, né. Então, você tem aqui a condição 2 entrando, né, você tem aqui uma condição conhecida 5 saindo, e tem uma condição conhecida F saindo. Portanto, né, isso permite quantificar a quantidade, né, de líquido, né, ou seja, o Q é a única incógnita que tem quando você seleciona esse sistema. O importante aqui, pessoal, é a escolha desse sistema que foi traçado aqui. Se você pegar, fizer outros balanços, né, você pode ser que não consiga obter uma expressão para aqui. Então, é importante selecionar esse... selecionar de forma... de forma a resultar no balanço de energia, né, com quantidades conhecidas aqui, e que a única incógnita seja exatamente o Q, né. Então, fazer uma seleção bastante inteligente aí de sistema, né. Então, realmente, o círculo dele de Hamilton tem essa característica, né, se você não fizer esse sistema, né, você tem que trabalhar muito mais as equações, ou às vezes não chega no resultado, né. Então, com base nas hipóteses ali que foram lançadas, né, o resultado do balanço de energia é exatamente uma expressão como essa aqui, né, a qual dá para ser resolvida em Q. Então, o Q fica sendo HI menos H2 sobre HI menos F. Ou 100, né, 1 ou S, que é 100% menos H2 menos HF sobre HI menos HF. Agora quero dar uma noção para vocês de quantidade, né. Ou seja, será que ele produz muito líquido ou será que ele produz pouco líquido, né. Então, essa que está a pergunta aqui, né. Tá, então, vamos lembrar aqui, naquele diagrama, né, vamos pegar essa forma aqui, né. HI menos H2 sobre HI menos HF. Então, nós temos aqui, estou copiando, né, HI menos 2 sobre HI menos HF. Em termos de entalpia, né, se nós fomos pensar em linhas de entalpia constante, realmente, esse denominador aqui, né, é o maior ΔH, né, ele é o ΔH máximo que existe, nos estados visitados aqui, né. Claro, desculpa. Deixando isso aqui é uma caixa preta, né. Porque linhas de entalpia constante, elas são, elas têm de ser assim, né, aqui, eventualmente ela chega em horizontal, né, para o gás ideal, né. Então, realmente, isso aqui tem um valor alto de entalpia, e elas vão vir para cá abaixando, e aqui seria a menor entalpia. Então, no denominador, você tem a maior menos a menor, então você tem o ΔH máximo. Então, isso já é uma má notícia, né. O que é a produção de líquido, né, a fração produzida, tem no denominador o máximo Δ que existe, né. E no numerador é o HI menos H2, ou seja, apenas essa diferença aqui de entalpia entre a entrada, né, e o estado 2. Tá, então, o HI menos H2, ele é, né, ele é um ΔH razoavelmente baixo, né. Ou seja, moral da história, né, é que nesse ciclo Linden-Rampson ideal, nós podemos esperar que o que seja baixo, especialmente se a temperatura aqui for baixa, né. Ou seja, a temperatura de F sendo baixa vai distanciar cada vez mais, né, o estado F do estado I, em termos de entalpia, né. Tá, então, mas é um ciclo execuível, né. Então, nós vamos mostrar aqui nos resultados de cálculo, né, que, primeiro, os valores de P2, né, não são tão exagerados quanto os que foram vistos anteriormente, ou seja, vem um ciclo execuível, né, porém, ele não é tão bom assim de produção, né. A outra coisa, né, deixa eu adquirir esse argumento aqui. Tá, então, para uma dada configuração, né, você tem HI menos HF fixo, né, que é o denominador, né, que é o delta H máximo, né. Então, a produção é maximizada, né, quando HI menos H2, o numerador, né, é maximizada, né, ou seja, quando H2 é minimizada. Então, se o H2 é um valor mínimo, né, esse delta aqui vai ser o valor máximo. Então, é possível resolver, né, para a maximização da produção aqui, ou seja, é possível definir uma pressão, né. Tá, então, como eu tenho T2 igual a T de entrada, né, e a pressão 2 é maior que a pressão inicial, né, então, o valor, o valor ideal, né, de pressão, ou seja, tem um valor ótimo, né, de pressurização, que maximiza a produção de líquido, tá. Então, quando chegar nesse estágio, né, que parcial H, parcial P é constante igual a zero, né, ou seja, quando chegar nesse máximo aqui, a pressão na qual isso aqui for verdadeiro, é a pressão ótima, né. Então, quando você tem ali, no gráfico TS, linhas de entalpia constante, elas, na fase ali de gás, eles têm um comportamento como esse, né, para vários gases, né. Então, o que acontece? Num certo valor de pressão, que passa por esse máximo, né, se esse aqui for P2, né, e P2 passar por esse máximo aqui, né, lembrando que daí o estado 1 vai ser aqui, né, na mesma temperatura, né, então o estado 1 e aqui o estado 2. Então, a pressão ótima é exatamente essa aqui, né, quando você tiver esse valor máximo aqui. Então, não adianta pressurizar, comprimir mais para cá, porque a entalpia de 2 vai começar a aumentar, né. A entalpia é mínima, ela pega essa linha, essa linha de baixo, né, essa linha mínima aqui, quando o nível de pressão atinge, né, essa condição aqui. Graficamente, né, essa derivada é representada dessa forma, né. Então, lembrando que, com temperaturas mais altas, né, mais altas, faz com que esse valor de H aqui seja maior que esse. Então, portanto, nós temos H1 maior que H2, né, e H2 chegando a um valor mínimo aqui, né. Porque se você pressurizar um pouquinho mais, se você pegar o 2 aqui, ele vai estar em cima de uma linha de entalpia para cá, que é maior que essa. Então, é possível usar as relações de propriedades para mostrar, para provar que essa condição aqui, parcial H, parcial P, que é constante igual a zero, equivale a um porcento de Jules Thompson igual a zero. Tá, então, que pressões são essas, né? Então, essa tabela aqui, nós temos o valor de pressão exatamente que faz com que, né, o N de Jules Thompson seja igual a zero em 2, né, no estado 2. Então, veja que são pressões bem menores do que aquelas que estavam sendo utilizadas. Então, para a área, né, temperatura de entrada igual a 300 Kelvin. vai estar em uma temperatura ambiente, né, você vai maximizar, por exemplo, a produção de nitrogênio líquido, né, se você pressurizar, como o ciclo de Linder-Rampson, né, se você comprimir até 39 MPa. E mesmo assim, maximizando, né, o valor vai ser 9,2%. Ou seja, de todo o gás que foi comprimido, apenas 9% do que é fácil, usando a Linder-Rampson simples e ideal, né. Veja que para os outros gás, né, com temperaturas maiores, né, você tem porcentagens, né, quase que monotônicas, né, é monotônica até aqui, né, depois ele cai um pouco, né, por questões das propriedades aí, da posição do domo de cada gás, né. Veja que o copo de liquefação do ciclo de Linder-Rampson ideal, operando na pressão ideal, né, é de 3,4%. Então, isso aqui é aproximadamente, né, 3,4%. Então, dá um copo baixo, né. Aqui, para outros gases, né, você tem copos melhores, né, mas esses são os valores que foram testados, né. Eu fiz vários testes e girei essa tabela ainda. Deixa eu ver se tem mais uma equação aqui. Ah, sim, é... Uma outra coisa que vocês vão ver nos exercícios, né, se você fizer um balanço de energia no regenerador e na válvula de expansão, você pode, eventualmente... Ah, não, perdão, essa aqui é outra coisa, né, essa aqui é para achar o H3 e o H4, achar o valor dele também. Então, usa um outro balanço de energia para determinar esses outros dois estados, né, o H3 e o H4, né, e eles vão ser em função da função produzida, né. O balanço de energia aqui no próprio separador, né, vai estabelecer uma relação entre o que é produzido, a fração de líquido produzida, e... Vamos fazer assim, uma relação, né, entre isso e o título do estado 4, né. Na verdade, isso aqui é só uma relação, tá, não estou dizendo que isso é iguais, né. De fato, o que acontece? Qual que é a fração de gás, né, que tem aqui? A fração de gás é o próprio título, né, X4. Ele é a fração de gás, né. Então, fração... de gás. Então, conceitualmente, é bem simples, a gente concluir que aqui vai ser 1 menos X4. Por quê? Se a X4 é a fração de gás, 1 é 100%, né, menos X4 é a fração de líquido. Então, você tem essa relação aqui também entre essa quantidade produzida, né, e o título aqui no estado 4, né, eles são relacionados com essa relação simples aqui. Então, os exercícios vão trabalhar exatamente essa parte, né. Ah, então aqui tem a discussão, né. E aqui, nessa tabela 5, eu só refiz os cálculos utilizando pressões progressivamente menores. Então, aqui está um grupo de 20 MPa, esse outro grupo aqui com 15 MPa, né. Então, você vê para nitrogênio, que o ideal seria 39 MPa, né, em cima, né, em cujo caso tinha uma produção de, a grosso modo, de 9%, né. Se você pressurizar até 20 MPa, você consegue obter 7,4% de nitrogênio líquido. Se você utilizar uma pressão menor, vem uma quantidade de líquido menor, e assim por diante, né. Até que chega, né, aqui, né, um grupo aqui com 10, né, e finalmente esse grupo aqui com 5 MPa, e é uma produção aqui só de 2%, né, do nitrogênio. Então, aqui é possível verificar também uma variação nos copes, né. Se você fixar aqui, né, por exemplo, para nitrogênio, você vê que aqui tem um copo de 3%, aqui 2,7. Então, assim, vai diminuindo a pressão, mas vai diminuindo o copo junto, né, pelo menos para o nitrogênio, né. Então, com esses dados dessa tabela, você pode fazer análise assim para os outros gases também, né. A gente não está analisando só o nitrogênio líquido, você pode ver os outros gases aqui também, não é o que acontece. Ó, por exemplo, ó, com o etano, né, reduzindo a pressão de 20 para 15, causou um aumento do copo, ó, de 0,61 para 0,62. Então, às vezes, né, deixa eu ver qual era a pressão ótima para ele. A pressão ótima era 27 MPa, e o copo era menor que 0,6, né, 0,59. Então, assim, aqui maximizou a produção de líquido, né, chegou em 48%. Aqui diminuiu um pouco, ó, 47%, 46%, um pouquinho menos, só que aqui com o copo é melhor, né. Então, o sistema de Hubson não é obrigado a operar naquela pressão que maximiza a produção, né. No caso desse outro gás aqui, né, me parece mais desejável, maximizar o copo, né, que vai permitir até a operação de uma pressão de melhor. Tá, então, tá, essa parte foi, né, de ciclo de Hubson, de liquefação, né, um ciclo ideal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.